Me permita dizer alguma coisa nesta noite que está no meu coração. Quando nós olhamos o capítulo 35 de Isaías, esse capítulo evidentemente fala sobre o milênio. Mas eu não quero me ater a essa exegese, a buscar. Não, eu quero dentro desse texto tirar dele algo que não tem apenas uma aplicação futura, mas que tem uma aplicação para nós hoje também. Quando nós olhamos para esse texto que fala sobre deserto, deserto é algo que eu acredito, cada um de nós aqui já passamos por algum. Se tem alguém aqui que não passou por um deserto na vida, você não perde por esperar. Vai chegar a sua vez. Porque este caminho faz parte da vida de todo aquele que serve a Deus. A Bíblia diz que eu pegarei pela sua mão, levarei para o deserto e darei as vinhas dali. Certamente, eu escrevi algo dias atrás, já faz um tempo, que eu não me lembro exatamente o texto como foi escrito, mas a ideia está na minha mente, que diz que com o tempo nós aprendemos a conviver. Com o tempo nós ficamos calejados. Com o tempo aquilo que nos aborrecia tanto, já nos aborrece tanto mais. Aquilo que nos incomodava, já não nos incomoda tanto. Porque a nossa caminhada vai gerando em nós algo que se chama maturidade. Com a maturidade vem a grandeza de alma, grandeza de espírito. Com a maturidade vem o aperfeiçoamento do Senhor sobre a nossa vida. Com a maturidade a nossa mente vai sofrendo uma dilatação. A gente vai começando a perceber que aquilo que Paulo disse, as aflições do tempo presente, não é para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É preciso compreender que cada um de nós que estamos nesse caminho, Jeremias 10 e 23 diz que não é do homem o seu caminho, nem daquele que caminha ou dirigiu seus passos. Certa feita, eu vi quando Josué estava orando pela família da irmã, que ainda jovem, foi vitimada por um acidente. E eu, por conta dessas experiências, me veio ao coração uma palavra, e eu escrevi e publiquei, dizendo que o nascimento de uma pessoa não é por acaso. E a sua morte não é um acidente. Embora a irmã tenha sofrido um acidente, mas a sua morte não foi um acidente. Porque ninguém nasce por acaso. E a morte de uma pessoa não é um acidente. O salmista, o homem de Deus, diz, os meus anos estão escritos no teu livro. Está escrito lá. Tem pessoas que vão para a UTI. Parece que vai, daqui a pouco volta. Até a outra jovem vai para o culto e é atropelada por alguém e vem a dormir no Senhor. Essas coisas fazem parte da nossa jornada, da nossa caminhada. E só quando nós compreendemos os caminhos do Senhor, só quando nós percebemos que em algumas ocasiões os nossos sofrimentos são frutos das nossas próprias dificuldades. Porque a Bíblia diz de onde vêm as guerras. as guerras nascem dentro de cada um de nós. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém porque ele não pode ser tentado pelo mal. Mas quando o homem é tentado ele é engodado, ele é preso em sua própria concupiscência. de maneira que quando Deus permite desertos na nossa vida não é para não é porque Deus é é um sádico eu gosto de vê-la sofrer vai sofrer não, não é assim. O deserto faz parte da nossa jornada. e um dos objetivos desse deserto que nós caminhamos é que Deus dentro desse deserto nos capacita ele nos dá estratégias ele nos fornece as armas e as as armas da nossa peleja não são carnais mas a bíblia diz que são poderosas em Deus quando a gente lembra de deserto lembra logo de Elias entre o natural e o sobrenatural não é? o natural era o riacho e o sobrenatural era o corvo trazendo pão e carne talvez talvez alguém diga pastor nós estamos vivendo uma dificuldade o Brasil numa pandemia e tal mas tudo isso é cumprimento da palavra de Deus o que é que a bíblia diz pestes rumores de guerra terremotos é assim ou não? desde que o mundo é mundo que o mundo enfrenta terremoto enfrenta peste enfrenta doença enfrenta violência desde que o mundo é mundo que nasce gente e que morre gente às vezes alguém diz assim o livro da chamada está aberto se abriu no dia que o homem pecou no Éden naquele dia o livro se abriu nunca mais fechou vai fechar um dia porque a bíblia diz que o último inimigo a ser destruído será a morte pense mas mas veja só quando a gente pensa em um lugar deserto pensa no lugar vazio que não tem nada não tem ninguém pedra areia seca não tem água não tem alimento a ideia que vem é que no deserto tem aquelas serpentes às vezes quando a gente vê alguns documentários tem aqueles répteis que ficam debaixo da areia e tem aqueles animais que sobrevivem naquele deserto e aquele ambiente é um ambiente muito difícil para a pessoa humana porque nós precisamos de um ambiente em que haja umidade o ar não pode ser seco demais porque prejudica as vias respiratórias isso vai atingindo o nosso organismo e se você não beber água suficiente você fica desidratado e isso vai acarretar dificuldade de circulação os rins vão ser afetados e a pessoa começa a entrar em confusão mental mas quando a gente olha para esse texto que é uma visão do milênio em que o mundo está num ambiente difícil de dificuldade mas o senhor vem para implantar o reino milenial aí Deus diz através de Isaías olha eu não sei a sua vida como está você que está vendo aí através da rede social eu não sei a sua vida agora como está na sua casa na sua família talvez você olha para dentro de você e está inquieto perturbado olha a sua vida secou o seu humor se tornou vazio você não tem alegria para sorrir não tem ânimo para levantar você se encontra perturbado inquieto como uma pessoa no deserto que está desidratada uma pessoa que está passando por uma convulsão no seu organismo mas você agora está passando isso na sua mente na sua alma no seu coração e isso traz para você um desengano uma tristeza acaba deixando na vida da gente aquilo que é a falta de esperança e o texto fala sobre miragem o que é miragem miragem é aquilo que a gente olha mas se confunde no deserto você vê coisa que não existe no deserto ao longe no calor do deserto assim você parece que enxerga um lugar enxerga uma árvore enxerga água e você quanto mais anda não tem nada as nossas vidas por vezes ficam assim parece que a nossa visão não enxerga algo concreto é uma miragem mas quando nós vamos para a bíblia nós vamos ver que foi nesse ambiente inóspito ambiente que a gente não quer estar nele ambiente em que a gente olha assim e diz eu se eu pudesse eu saia daqui rápido mas a gente não sai porque a bíblia diz que Deus pega pela mão e leva para o quem é que leva é Deus quem leva não reclame do deserto porque se você hoje está no deserto foi porque Deus pegou sua mão e lhe levou para lá para revelar coisas que na cidade você não vê na multidão você não vai ver você só vê coisas especiais acontecendo em desertos é lugar em que nós somos provados interessante que hoje a gente vive um sistema de educação que ninguém é reprovado outro dia chegou uma irmã aqui pastor a minha escola pastor uma escola muito boa excelente ah meu irmão que coisa boa sua escola e tal e é boa minha escola é muito boa e lá eu me dou bem com os professores ela diretora daquela escola eu digo que coisa boa irmã essa sua escola que as irmãs trabalham lá dirige a escola que maravilha irmã deixa eu lhe dizer uma coisa uma coisa que eu mais detesto no Brasil é a escola não tem coisa mais ruim no Brasil do que escola não tem coisa nesta nação pior do que escola eu não estou falando de educação eu estou falando de escola porque no nosso Brasil eu não sei as escolas que vocês conhecem mas as escolas que eu tenho conhecimento não reprovam ninguém chega o final do ano não pode constranger a criancinha o bebezinho ele tem 17 anos o bichinho não pode constrangê-lo não pode faça o seguinte meu filho faça um trabalho faça lê um livro aí e faça qualquer coisinha e traga pra mim pra eu completar a sua nota aí ele levou zero ano todinho quando ele faz aquele negocinho mal feito cheio de erro cheio de coisa errada aí ela olha assim e diz assim é você tirou 10 passou em todas todo ano todo que escola maravilhosa a de Deus não é assim olha a escola de Deus não é assim não eu sou do tempo da escola que se cantava o hino nacional eita eu sou do tempo da escola que tinha argüição eu sou do tempo da escola que ninguém podia afilar o professor botava assim prova tipo A tipo B tipo C tipo A tipo B tipo C e o camarada que nos ficava doidinho assim me dá aí me dá aí e o camarada se eu for te dar a professora me pega e ela vai me reprovar vai tomar minha prova vai botar zero e vai chamar meu pai é assim ou não? hoje não se o menino tirar zero o pai vai na escola tomar satisfação do professor e vai reclamar com ele porque você deu 10 zero ao meu menininho que se acorda de meio dia meu bebê empinando pipa carregando gaiola de passarinho brincando videogame não olhe escute a escola de Deus não é essa tapeação que aí está a escola de Deus Deus diz assim venha cá eu vou botar eu vou botar aqui você na primeira série eu vou lhe alfabetizar você vai passar no discipulado eu vou botar na primeira série na segunda na terceira na quarta na quinta e se você só vai para a sexta série se passar na média aqui olha da quinta série se você não for aprovado você vai ser reprovado e vai repetir venha cá vamos dar outra volta de novo venha cá eu vou machucar o barro de novo vou fazer outro vaso e tocar fogo nele de novo até que o vaso esteja aperfeiçoado com Deus não se brinca com Deus não se zomba olha o deserto e bem-aventurado é aquele que chora a bíblia diz porque ele é consolado foi no deserto que grandes homens e mulheres de Deus venceram Deus coloca cada um de nós em nossos desertos particulares você olha para a irmã e vê a irmã sorrindo glória a Deus glória aleluia glória a Jesus mas a irmã está vivendo num deserto que não conta a ninguém porque Deus escute bem escute aí Deus tem um jeitinho especial de a cada um ele pegar um espinho e colocar na nossa carne ninguém ninguém que está vivendo um ambiente de folga está bem com Deus inteiramente está não crente sorrindo demais brincando demais contando piada demais ele não tem ele não vai para a escola dominical ele não sai a campo ele não vai para o culto de doutrina e domingo à noite eu não sei talvez eu vou ver outra coisa depois eu te digo se eu vou não resolvi ainda esse crente não sabe quem é Deus ele não sabe quem é Jesus porque no dia que ele conhecer Jesus direitinho ele vai ficar se lambendo eu não vejo a hora de chegar a hora do culto eu não vejo a hora de chegar a dobrar meu joelho Jesus eu cheguei glória ao teu nome Jesus olha eu poderia ter morreu tanta gente mas eu estou vivo eu estou aqui hoje glória aleluia Jesus eu estou desempregado mas eu ganhei um pacote de fubá o outro me deu uma margarina e eu passei assim comi bebi água e eu estou aqui dando glória ao teu nome olha Senhor tu tens cuidado de mim Jesus o sapato Jesus estava se furando o irmão pegou me deu um usado e eu estou com ele no pé só quem sabe isso é quem passa em deserto essa turma Nutella que vive aí Jesus tu não me dá um celular eu mereço um celular você não sabe o que é deserto você vive a infantilidade da fé você vive o besterol da fé mas aquele que tem Cristo na vida ele não está preocupado com isso ele está preocupado se a sua vida está com Cristo em Deus porque se o celular vier é um detalhe na vida dele é um detalhe na vida dela porque isso não preenche o seu coração o que preenche o coração de crente é a presença gloriosa do Senhor Jesus em sua vida eu já fui visitar pessoas o irmãozinho lá de Paratybe passava na calçada glória a Deus aleluia e ele doente glória a Deus aleluia e ele doente se aquele homem não estiver no céu não existe céu porque ele aproveitou a oportunidade que tinha para dar glória a Deus Satanás dividia eu acho que ele se revirava assim mas não tem jeito não tem não porque o crente está amadurecido na fé eu já vou começar escute bem quando Deus diz assim vamos comigo dar uma volta no deserto é nesse ambientezinho aí quente feito H que entrou pelo deserto e pegou Ismael deixou bem longe assim debaixo de um arbustozinho e correu para não ver o menino morrer quando Deus nos permite entrar por essas coisas especiais isso isso é para a gente especial Deus permite para pessoas que Deus diz assim sabe o meu negócio é tão estreito que vem cá vem cá é estreito aqui o meu negócio aqui é estreito vem cá é o lugar onde a gente descobre realmente quem a gente é é o lugar onde a gente descobre quem realmente a gente quer ser é aí uma mensagem dessa num tempo desse que nós estamos vivendo isso é uma afronta ao humanismo e ao secularismo afinal de contas a própria psicologia moderna ensina o homem a ser feliz e que vá para o inferno o resto o que importa é você ser feliz é essa ou não a mensagem moderna do tempo de hoje que nada rapaz chuta o pau da barraca deixa para trás e vai embora vive tua vida itália etc mas o crente olha assim mas peraí eu não tenho vida fora do senhor onde é que eu vou buscar a vida se a minha vida está no senhor onde é que eu vou buscar a vida foi o que Moisés traduzindo disse a Deus senhor olha se o senhor não for conosco não faça a gente sair daqui não eu prefiro ficar aqui a gente fica por aqui mesmo comendo maná olha fica por aqui olha eu não quero saber de pepino de pimentão de cebola de fruta de uva eu não quero saber de nada senhor eu não tiro o pé daqui se o senhor não for comigo porque a minha vida só tem sentido com o senhor agora se o senhor vier comigo olha eu entro no deserto olha eu pulo muralha eu atravesso montanha o rio eu sei que o mar se abre na minha frente eu sei que o Jordão vai se abrir eu sei que a rocha vai abrir para derramar água porque o senhor está comigo a diferença entre o crente que está firmado no senhor em Cristo Jesus mas é enraizado não é conversa de clube social de evangelicalismo de igreja socializada a igreja não não é igreja que prega evangelho que vive fé que sabe que Jesus um dia vai voltar para buscar o seu povo essa mensagem é para esta igreja não é para dar um docinho a você um algodão doce um picolé pezinho o irmão veio para o culto eu vou separar aqui um lugarzinho com uma garrafinha de café com biscoitinho é o lugar do crente oh meu irmãozinho não você quando vem para a casa do senhor já vem preparado se a roupa que você está usando não dá para ficar de joelho pegue aquela roupa velha e traga e vista porque você vai dobrar seu joelho vai ralar no chão se o seu sapato que você usa é tão bonito de verniz que não permite você dobrar o joelho porque vai arrancar o bico do verniz venha de chinela havaiana para o culto mas venha prestar um culto para Deus o deserto é o lugar de aperfeiçoar a crente você se lembra do tempo que você os mais antigos eram novo convertido cheio de manhãzinha tem velho convertido com manha também cheio de manha mas Deus sabe tirar a birra de crente aliás tem pais hoje que não sabem mais criar filho o menino aproveita no meio do povo bate o pé e deita no chão esperneia vai fazer assim com Deus lá não tem esse negócio de como é o código da criança não tem esse negócio não Jesus vem cá meu filho vem cá vem cá eu gosto de você vem fica aqui fica aqui ele vai um lugar tão estreitinho para você ficar que você vai ficar sem se mexer assim eu não sei para onde eu me mexo para onde mexe eu não sei fica aí fica aí fica aí nesse imprensado você está muito folgado você está muito maneirinho você está muito cheio de negocinho vem cá bebê vem vem cá comer aqui uma comida mais sólida você está morrendo engasgado com garapa você está aí morrendo engasgado com papa d'água venha comer comida pão que o anjo traz para Elias debaixo do zimbro come pão bebe água porque o caminho é longo não fique se enganando com conversa corre para os pés de Jesus e diga Jesus me socorra e me ensine a ser crente porque no deserto Deus muda a história de crente muda ou não muda? muda agar foi para o deserto e com o menino e o menino vai morrer o menino vai e o menino chorou e chorou aí Deus diz assim agar o que é que tu tens? é é meu menino Deus ouviu a voz do menino olha a água ali no deserto às vezes Deus não nos faz ver as coisas porque ele está esperando o menino chorar o seu problema é que você não chora enquanto você não chora Deus não ouve enquanto você não chora a fonte não é vista não é percebida ela está lá ela não vem não ela está do teu lado agora está esperando você acreditar crer confiar saber e se entregar saber que está na mão de Deus no cuidado de Deus e Deus vai dizer assim dá água o menino olha a água aí olha a água aí bebe água o deserto é lugar de Deus botar no lugar o que está fora do lugar pense em um caba desmantelado pense em uma mulher desmantelada pense em um camarada troncho e fica no meio do povo dando uma de crente ei Jeová está te vendo viu você pensa que veio para um festejo não Jeová está aqui e quem tem ouvido para ouvir ouça é lugar de reconstrução é lugar de botar no lugar o que está fora do lugar é lugar de crescer crescer no deserto é quando o povo estava no deserto não tinha água Deus falou através do profeta cave cave aí no vale cave aí muitas covas não é linguagem da gente muitos barreiros cave açudes cave o açude aí cave açude cave cave quem cavou um buraquinho pequeno bebeu lama mas quem se esforçou e cavou um açude grande a bíblia diz que a água veio do lado do deserto de Edom de onde veio essa água não é problema seu a água vem o seu problema é cavar o barreiro uma coisa que a gente aprende com Deus nos caminhos que a gente passa é não se preocupar de onde vem é de quem vem o salmista disse meu socorro de onde me virá o socorro não é de onde virá é de quem virá o meu socorro vem do Senhor descanse receba irmã receba meu irmão uma anestesia do céu tire a preocupação escuta aí escuta você você está na mão de quem pode de quem pode fazer tudo e de quem pode inclusive não querer fazer nada eu não sei você mas eu tenho a impressão a sensação que eu sou observado todo o tempo eu não sei você mas eu tenho a sensação de que eu sou observado todo o tempo para onde eu vou de onde eu venho quando eu me deito quando eu me levanto eu tenho a sensação que tem alguém me observando tem alguém que está prestando atenção na gente e quando Deus olha para mim o que é que ele vê ei quando Deus olha para você ele vê o que pastor hoje é domingo pastor hoje é domingo eu não vim sexta-feira vim hoje você estava sexta-feira aqui eu lhe pego hoje quando Deus olha para a gente ele está vendo o que na gente o que é que ele está vendo em nós ele vê alguém que está murmurando no deserto como aqueles que murmuraram no deserto nos dias de Moisés ou está vendo alguém dizer não Moisés olha eu estava com Caleb lá o povo lá é grande mas ele não tem Deus Deus está com a gente eu não estou negando que o povo lá é grande não é grande eles disseram é verdade o povo é grande agora só que o grande está conosco você você como crente não pode se assustar com as coisas ah meu não descanse não tenha receio não tenha medo não tenha pavor lá no salmo 91 diz não temerá o pavor noturno a seta que voa de dia a mortandade que assola meu dia está lá ou não está não ele está ele está debaixo da sombra do onipotente ele descansa mas pastor o senhor tem essa fé todinha o senhor diz e o senhor não passa por nada não eu não vou contar não porque senão vai ficar eu e você chorando junto e eu não vim aqui para contar meu deserto eu vim aqui para falar o que Deus tem com você no deserto que você vive e a esperança que ele tem para mim e para você na caminhada que a gente caminha é nesse ambiente de dificuldade que a gente compreende e aprende e decide porque eu e você decidimos a nossa vida com Deus Deus olha para nós e diz assim está aí o caminho ou você vai por aqui ou você vai por aqui se você for por aqui você vai comigo olha não vai faltar água não vai faltar maná pode ter espinho pode no meio desse deserto vai aparecer gente para falar mal de você aconteceu com Moisés sim ou não aquele povo aperreou tanto Moisés que Moisés perdeu o direito de entrar na terra e Moisés disse assim senhor é tão bonitinho senhor estou vendo olha mas olha senhor sonhar atravessar o rio olha ali olha daqui daqui eu estou vendo Deus disse assim não me fale mais nisso porque na escola de Deus tem essas coisas nada aqui não nada aqui vai para a secretaria vai para a tem psicóloga esse menino está com é hiperativo é olha quanto menino hiperativo no tempo da minha mãe não tinha menino hiperativo não não tinha não minha mãe era uma psicóloga de primeira não tinha esses negócios no meu tempo não é porque ele é hiperativo aí minha mãe dizia oh meu filho vem cá meu filho oh meu santo olha olha aquele prego ali aquele prego está vendo aquele prego meu filho aquilo ali é uma ali você vai fazer uma sessão de terapia olha veja que coisa linda ali pendurada naquele prego meu filho está vendo meu filho a bandeira nacional ali está vendo acabava com não tinha ninguém hiperativo ninguém ninguém deitava no chão tem crente assim com Deus e aí eu não vou mais para o culto eu vou para o culto para me sentir bem não você vem para o culto para ser confrontado por Deus eu venho para o culto para dar glória a Deus mas se ele quiser ele me confronta de rapaz vem cá vem cá vamos vamos uma conversinha aqui de pé de orelha vem cá vem cá tem um negocinho aqui contigo vem cá eu não vou mais para aquela igreja não porque aquela igreja ali a gente não se sente bem se você não não tiver e não buscar se sentir bem onde Deus está você não vai se sentir bem em show em espetáculo vai não vai não vai não moisés disse olha senhor eu não quero a bênção de lá não eu quero o deserto daqui mas o senhor comigo eu quero o deserto com o senhor eu quero aqui eu não quero festa não 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 porque quando moisés subiu o monte e desceu era gente batendo bombo fazendo festa então o povo já estava tudo desviado lá embaixo porque moisés demorou 40 dias 40 dias só fez o povo desviar cadê o pastor que não vem porque tem crente que é crente do pastor eu vou pra casa de fulano se Deus não falar hoje em profecia eu não vou mais para a igreja bobagem tua que vai te perder é você e Deus está sujeito a mim a você a ninguém agora Deus nesta noite escute não precisa pinote não precisa regalar olho Deus Jeová Deus Jeová do deserto está falando com você aqui nesta noite Deus Jeová está falando com você aqui nesta noite eu vou decidir se vou viver a promessa de Deus ou não porque o desafio é grande ele não enganou você não enganou ele disse que nesse mundo era como como era que ia ser aflição e tribulação e você está estranhando o que e por acaso Jesus enganou a mim e a você aqui em época de escola bíblica quando os obreiros são chamados talvez algum vem assim sem tanta experiência um obreiro jovem ainda novo aí vai lá comprar logo um paletó ali na loja Betel do meu irmão companheiro Francisco Cleodemi um comercial para ele é ou não é? e leva a esposa lá tem roupa para a mulher também na loja Betel do meu companheiro pastor Francisco aqui na calçada lá na frente vá lá que tem coisa boa comercial para ele escute bem vai lá e compra paletó gravata e ele vem para aqui todo fofinho todo arrumadinho aí eu quando chega aqui eu desmonto eu digo a ele assim olha esse negócio não dá para você não queira esse negócio não olha irmã seu marido vai chorar irmã não queira esse negócio não diga a ele que não queira irmã e depois que eu conto a história todinha diga olha você vai ser obreiro você vai ser zombado vão falar de você você vai sofrer incompreensão você vai chorar você vai dizer Jesus o que está acontecendo Jesus o que foi que aconteceu olha você vai gemer você vai sofrer você vai pagar preço você vai enfrentar tanta coisa tanta coisa olha irmão na vida que eu tenho apesar de ser muito novo eu quando olho para um menino nasci novo aí a bíblia no mar eu sou pregador eu digo que bichinho ele todo animado vamos ouvir uma palavra vem vai Lucas vem cá Lucas dá uma palavra aí Lucas vem glória a Deus e aleluia e aquele jeitão dele eu vi Lucas pequenininho já está um homem ali na porta e ele está querendo casar glória a Jesus mas eu olho para Lucas assim fica dizendo coitado de Lucas tu tem juízo Lucas vê se tu procura outra coisa na vida vai ser empresário vai estudar medicina engenharia e tal olha esse negócio de obreiro olha meu filho o negócio de crinta é complicado é difícil pense numa estrada ruim de andar esburacada olha cheia de coisa cheia de 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 olha embaraço porque Paulo deixando embaraço que estão de perto nos rodeia e a gente prossegue aí ele está lá não vai eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou como foi mesmo aquele negócio testa de diamante profeta tu vai lá e quer ouça quer deixe de ouvir e tal senhor aquela conversa ali o senhor o senhor foi muito persuasivo a sua palavra eu estou quase querendo dizer que o senhor me enganou com aquela conversa sabe uma coisa eu não vou mais não aí quando pensa isso arde um fogo dentro do coração e diz assim não eu vou eu vou eu vou profetizar de novo eu vou caminhar mais uma milha eu vou mais um pouco eu vou mais a frente assim seja a tua vida na presença de Deus eu vou parar o relógio malvado eu quero que você entenda uma coisa o ambiente que você vive hoje que intimida você eu já passei por tanta coisa e eu sei que você passou também ou você está passando hoje que as vezes quer intimidar a gente quer nos colocar no canto da parede mas se lembre que no canto da parede tem uma parede e onde tem uma parede tem alguém que pode se virar a cara para a parede assim dizer senhor senhor o senhor falou comigo o senhor falou o profeta saiu daqui agora mesmo me deu o recado que eu arrumasse minha casa que eu vou morrer o senhor saiu daqui agora mas eu estou no canto da parede e eu me viro para a parede agora e digo senhor veja veja senhor veja veja e chora e na vai o profeta deu o recado comigo é assim não tem rei não tem ninguém eu entrego aí Deus ei profeta volta peraí senhor o senhor está me fazendo fazer papel de menino não volte 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 lá e diga a ele que tem ainda 15 anos volte e diga que ainda tem 15 anos aleluia mas não é brincadeira não senhor é não vai aquilo que parece ser o fim pode não ser o fim aquilo que parece que perdeu a esperança a tua esperança está no senhor a bíblia diz que abraão em esperança creu contra a esperança tudo era contrário mas ele creu na esperança de Deus a esperança dele era nada a esperança dele era coisa nenhuma a esperança dele era que não tinha jeito sara estava estéreo a vida toda e agora com a idade avançadíssima até para os nossos dias com toda tecnologia o costume das mulheres havia passado ela já não tinha mais ovários que produzissem óvulos já não tinha mais nada mas Deus traz a existência aquilo que não existe para que a palavra de dele se cumpra na vida daquele que sabe andar com ele no deserto nem minha cama só é minha camás ó que coisa boa irmão eu estou no céu eu estou no céu eu sinto aqui uma glória de Deus tão grande tão grande tão grande eu estou numa glória de Deus tão grande que maravilha é sentir a presença de Deus na vida vem minha cama só é minha camás aleluia aleluia eu não sei o deserto que você vive mas receba vida receba esperança receba alegria receba a gozo do céu na alma a fé canta na tristeza Jó estava no pó e estava na cinza e estava dizendo eu não estou nem aí ainda que ele me mate nele eu vou confiar porque ainda nos meus ossos eu verei a Deus oh meu Deus oh meu Deus oh meu Deus que a tua nuvem de glória venha sobre o teu povo nesta noite oh aleluia oh aleluia oh aleluia oh aleluia fortalecei as mãos fracas firmai os joelhos trementes ei escuta recebe força recebe força recebe força no joelho que está tremendo assim o texto diz assim a miragem aquilo que parece uma ilusão vai se vai se transformar num lago de verdade é o que o texto diz esse deserto a miragem que você está vendo não é um engano não vá na frente porque o lago lhe espera as palmeiras o oásis lhe aguarda esse texto termina dizendo gozo e alegria alcançarão tristeza e gemido fugirão essa palavra serve para minha vida toda glória é o teu nome jesus eu preciso dessa palavra eu não ia falar hoje quem ia falar era irmão tuian mas eu precisava dessa palavra não pense que eu preguei pra você só não eu preguei pra mim eu quero estar nas mãos de Deus o adolescente aí em cima canta aquele hino de novo aquele hino canta de novo eu quero ouvir eu quero entrar numa esfera de glória maior ainda dê-me a camácia cadê o maestro corre meu filho corre porque eu não quero sair desse ambiente não escuta irmão tem dia que eu estou em casa e estou estudando a bíblia irá se vem me chamar pra comer eu digo sai daqui que eu não posso sair desse ambiente de cama sorremia aleluia 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 eu estou naquele ambiente eu escuto a mensagem no meu ouvido e eu digo não me tire do céu eu não quero comer agora eu quero ouvir o que Deus tem pra me dizer pra eu dizer ao povo quantas vezes isso tem acontecido na minha vida ah como eu queria que você tivesse essa experiência com Deus nem minha cama só nem minha paz você mergulhar no céu e parar e dizer Senhor eu vou parar pra ouvir eu vou parar pra ouvir e a gente começa a ouvir a ouvir a ouvir a ouvir e a gente já escuta a igreja dando glória a Jesus canta irmão aleluia aleluia não perde tempo não não perde tempo não aleluia aleluia antes de eu falar tu cantavas sobre mim oh Jesus Jesus tudo em si tão tão bom tão bom pra mim antes de eu respirar que eu pratico a vida em mim tudo em si tão tão bom pra mim ame impressionante indivíduos amor de Deus o que deixa as nobres e as nobres só pra me encontrar todo mundo ame quando Amém. O inimigo eu fui, mas Teu amor não confiei O inimigo eu fui, mas Teu amor não confiei O inimigo eu fui, mas Teu amor não confiei O inimigo eu fui, mas Teu amor não confiei O inimigo eu fui, mas Teu amor não confiei O inimigo eu fui, mas Teu amor não confiei O inimigo eu fui, mas Teu amor não confiei Amém. 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 Entregue a sua vida para Jesus. Se você está aqui dentro desta casa. Ou está aí através da internet. Entregue a tua vida para Jesus agora. Amém. Ele ama você de maneiras extraordinárias. Glória a Deus. Qualquer coisa boa. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Uma nova história começa quando você compra aqui.